Música Ministro Comercio e Industria declara, Misejati lhe inclui e aprograma subsidio husei governo. Misejati deve ser preocupada com se lojas retalhosira, tamo disconfia loja perisos aproveita a situasão que obriga loja retalhosira usi município tenki hola hamuto cofos nebehetan subsidio husei governo. Maibe Ministro Comercio e Industria, Misejati nhe badet cliente permanente loja perisosnian. Conforme informaçõne sira nebe makame hetang ne, katak, ne spesificu ba cliente perisosnian. Nebe sire diangkatak sire la iha ubriga filafali sirenya klienti sire patutu somkonda sosa fos ne, ne tenki hof sosa mosbe suprimi ne, laia. Nebe amimus halona konfirma saun bai sire. Ne badet sirenia klienti kaya bay bayin sire halotena ligasaun dia, nebe badet fos nebe maka guvernus subsidio ne, ne kuantidade ne ita limita. Kuantidade ne maga kada, kada retalus ne, trezentu sakas ne, ne hotu-hotu. Antes ne klienti sire lamenta ho empresa refere tamba obliga sire kodi hola Misejati o folin dolar lima kada kaishan. Kompanya perisos, ni mana antia tender beso for subsidio. Depes, ami kompanya kikuan sire timorohan me sosa ne, obrigatoria tenki hola supermi Misejati. Sedangkan Misejati nilalau iya lapangan ni da, emela gosta sosa. Realidade hanyo supermi Misejati, hanyo kiosne barbara kela, emela sosa i da, alfahedet fomadri sire. Perisos, unha reempreza importadora nebe guvernus subsidio podifan fos ho folin dolar sangra singida baga comunidade iha teritori larantomat, mai be iha lamentasang barat. Usi comunidade relaciona ho preso fos tamba considera latuil kontrato usi guvernu e inclui Misejati nebe loja sire obri a kompanya komprador sire. Tenki hola Adriano Verdiel, Rafael Luzres, ZMN.